Música Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no Império Aracnídeo Quem fala com vocês é o Felipe E galera, o sonho de nós, fãs do Homem-Aranha Sempre foi ver os três intérpretes do nosso querido herói Juntos em um filme Sendo eles o Tobey Maguire, o Tom Holland e o Andrew Garfield Se a gente disser pra vocês que isso pode estar nos planos da Sony A Sony pode estar planejando fazer um Aranha Averso e mais em live action Gostaria de entender? Então bora pro vídeo Lembrando vocês de se inscrever aqui no canal e deixar o like se vocês gostarem, beleza? É isso aí, vamos lá Os produtores da animação do Homem-Aranha no Aranha Averso que lançou ano passado Phil Lord e Chris Miller Estavam conversando com os fãs no Twitter, respondendo algumas perguntas E um deles perguntou sobre a participação do Tom Holland no Homem-Aranha no Aranha Averso Que ele revelou que teria uma participação nesse filme Mas que seria simples, seria ele passando no metrô, dando um oi, alguma coisa assim Seria mais como um easter egg Mas esse fã perguntou se tinha mais alguma informação que ele podia dar sobre E se planejava colocar outros Homens-Aranhas no filme também Aí ele foi lá e respondeu o seguinte Nós fizemos uma sugestão viciosa pra Sony envolvendo o Porco-Aranha, o Toby, o Andrew e o Tom Só que eles acharam que estava muito cedo E galera, é nesse ponto que eu quero conversar com vocês Eles acharam que estava muito cedo Então significa que eles têm sim o planejamento A intenção, no mínimo De fazer um Aranha Averso com os três atores que deram vida ao personagem Eu, NK, Alvini e mais uma galera Nós estávamos conversando num grupo do WhatsApp do Império Arachnid Se você não faz parte, o link vai estar aqui na descrição, tá? Sobre essa possibilidade de haver um crossover dos três Eu acho que a Sony planeja sim fazer, mas não em animação Até porque, pelo jeito, essa cena que o Chris Miller falou que haveria Seria basicamente como uma cena pós-crédito, um teaser do Homem-Aranha no Aranha Verso 2 Existe a possibilidade desses Homens-Aranhas estarem sim no Aranha Verso 2 Mas nós, particularmente, achamos que está no planejamento da Sony Daqui a um tempo fazer um Aranha Verso com os três atores em live action Com eles mesmos, interpretando e não simplesmente fazendo o personagem em animação Interpretando o personagem em animação, né? Existe sim essa chance, o Tobey Maguire já disse que está aberto a essa possibilidade Se ele gostar do roteiro, ele volta pra interpretar um personagem de herói Quem sabe o Homem-Aranha? Ele não expôs específico sobre o Homem-Aranha Mas todo mundo pergunta sobre o Homem-Aranha pra ele, né? O Andrew ainda tem umas tretas com a Sony, mas é aquilo Não precisa ter amizade pra poder trabalhar Então, daria muito bem pro Andrew Garfield voltar também E o Tom Holland, a gente sabe que topa tudo E ele é fã como a gente, gostaria muito de ter Participar disso, né? Por isso, existe sim a chance real disso acontecer E digo mais O Vini acabou teorizando nessa conversa sobre a possibilidade Disso já acontecer no Homem-Aranha 3 Agora, o próximo filme do Homem-Aranha Ou então no Homem-Aranha 4 Já que a Disney e a Sony adoram quebrar expectativas Então, pode ser que a gente esteja lá esperando Ter realmente essa parada de caçada de gato e rato contra o Homem-Aranha Pra ver aí quem é que pega o Peter Porque a identidade dele foi revelada Aí chega lá, resolve isso nos primeiros minutos do filme E parte pra um Homem-Aranha verso Existe essa possibilidade também É um pouco remota, na verdade Mas ainda assim existe Porque, como eu disse A Disney adora quebrar expectativas E no Homem-Aranha 4 Pode ser também que no Homem-Aranha 3 Tenha um gancho pra essa segunda trilogia E que já comece logo de cara com esse Homem-Aranha verso E digo mais Pode ser que não demore muito Porque, como a gente sabe O Tobe já tá com seus 40 e tantos anos Tá quase indo pros 50 Pra casa dos 50 Então, se demorar muito Vamos ter dificuldade de trazer esse ator Pra tela de novo Pra esse universo do Homem-Aranha De novo Porque querendo ou não Tem um desgaste físico e tal Beleza, ele não precisa fazer cena de ação Mas ainda assim A aparência dele vai mudando E a gente quer ver ainda Os atores saudáveis Interpretando esse Homem-Aranha Vão esperar ele fazer 60 pra isso? Vão esperar o Andrew Garfield De ter 40 e tantos Pra poder fazer essa volta deles? Acho que não Acho que eles têm realmente um plano Até curto prazo Pra poder fazer esse Homem-Aranha verso O que fez a Sony Não querer desperdiçar Essa oportunidade Desperdiçar, né? Essa oportunidade Em uma animação Além disso, seria ótimo Pra imagem desses atores Porque seria uma revigorada Seria Poderia finalizar a história deles De uma forma Até que decente Porque o Homem-Aranha O espetáculo Homem-Aranha 2 Terminou fechado mais aberto, né? Com um gancho pro futuro E com o Sesteto Sinistro e tal E com a morte da Gwen E etc O Homem-Aranha 3 terminou fechadinho ali Não precisaria nem a gente ter uma sequência Pra falar a verdade Mas ainda assim Ele merece uma finalização Nos dias de hoje E ser canonizado No universo do CM Óbvio que não seria o mesmo universo Seria multiverso, né? Mas isso tudo pode se abrir também Com o Doutor Estranho 2 Então, cara A chance existe Existe essa possibilidade Eu não vou ficar aqui alimentando A expectativa de vocês com isso Porque pode ser que simplesmente Não aconteça Assim como pode ser que aconteça também O Aranha Versa tá muito em alta Já tiveram dois Aranha Versa nos quadrinhos Já teve o filme do Aranha Versa em animação Já teve Aranha Versa também Nos desenhos novos do Homem-Aranha Então, galera Pode ser que aconteça sim Live Action a qualquer momento E se tiver Por favor Que seja focado nos três Nada dessas viagens de Aguinha-aranha De porco-aranha e tal Porque senão Acaba virando uma feijoada Eu gostaria bastante de ver Simplesmente Os três Homens-Aranhas ali Sendo desenvolvidos em um filme Aí mais pra frente A gente pode acabar especulando Quem poderia ser o vilão Se poderia ser o Morlun Se poderia simplesmente adaptar O Aranha Versa Da animação, né? Com o Rei do Crime Tentando trazer alguém de volta Pra vida dele Ou então Norman Enfim Isso aí a gente pode Debater mais pra frente E você? O que você acha? Você acha possível Que aconteça realmente Um Aranha Verso Daqui a pouco tempo? Você gostaria disso? Comente aí embaixo, beleza? Não esquece de jogar As redes sociais do Imperador Aqui na descrição Se inscrever no canal Deixar o seu like aqui Que é muito importante, beleza? É isso aí Muito obrigado e Go Spade! Do you see? Do you see? Do you see? I've been All around the globe Trying to protect Your soul O que é isso?